Fala galera, estamos de volta aqui com mais uma sessão de GTA Online pelo canal. Vamos ver o que que vai ser. É a famosa Tor no Lago. Admaramara, aproveite a beleza vulgar desta grande nação desfeita. Categoria Modo, mas só tem uma única moto que vai ser. Pois é, essa é aquela corrida que eu já fiz. Certo? É uma ponta a ponta, é uma volta só, mas é uma ponta a ponta que você vai e volta no mesmo pé. Você vai sair do lugar e começa a notar a Sovereign. Vamos dar... Tá bom, joinha. Deixa no joinha. Vamos lá. O cara deixa o vácuo ligado. Ele é vantajoso. Tipo assim, no meu caso. Esses caras estão se batendo, eu não estou nem aí. E... Nossa, cara. Nossa, cara. Pegou meu lugar. Eu vou... Deixa eu atrapassar com vontade. Deixa eu atrapassar com vontade. Nossa, é porque eu errei a corrida, eu errei a corrida, essa pista eu já corri isso aqui há muito tempo, a gente acaba... Eu não gosto de ficar repetindo corrida. Agora eles separaram de novo, o que que acontecia, existia corrida que saiam no PS4, que saia também, que eu conseguia botar aqui no PC. Eu não sei o que aconteceu, não está saindo mais, eles devem ter separado, acertado essa procura, porque essa... Tipo assim, aqui é a seção só de PC, não tem ninguém de PS4, não tem ninguém de PS3, então aqui só está jogando o pessoal que joga PC. É uma maneira exatamente da pessoa, você manter, né, um nível aí... diferenciado. Então, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É por que o Helico terminou Eu não sei porque aquele cara lá atrás Eu não sei porque ele me fez e me derrubou Não deveria ter acontecido assim Eu achei errado, os dois deviam cair ou não Gente, olha o cara, o negócio ficou bem esquisito E Freiberger Beleza Pra onde que eles vão? A Vila Los Santos também ganha uma melhoria com a tradução de casas suspensas em Byron Hills Novos apartamentos Penthouse Em Eclipse Conchês do interior e superiates Quem fez essa tradução aqui em português fez muito que assim as pressas né Esse briga mais ou menos, mas tá muito mal jambrado né Ó Rock Radio, Los Santos Ponto a ponto A gente sai da Do ponto verde, vai até o ponto vermelho Isso Isso Eu vou com meu ozeiris Vou botar moto Acho que eu tenho moto também Vamo lá Ah, você tá de palhaçada né Vamo, tá chuvoso Caramba Não Estilo Ah, beleza Estilo piratas Beleza Estilo azul ligado Liga o nível de procurado O nível de personagens vai ligado Ajuda ligado Ligado Só faltou o nível de procurado Deixar ligado Mas tá bom Noite Chuva Noite Esse pessoal Não vai dar muito certo não, sabia Deixar no DJ Deixar no DJ É isso mesmo, olha lá É, mudão Vamos Vou ficar quietinho na minha Deixa esse pessoal aí Ó 2 T20 Um Osiris Esse pessoal que tá comigo Acima do Nível Acima do Nível Acima do Nível A Cima do Nível Vinte A Cima do Nível Cima do Nível Esse pessoal Desculpa Ele já deve estar Mais ou menos Com quase todos os níveis de personalização de carro, então o carro deles é superiormente melhor do que o meu, mas isso não é exemplo de que estamos jogando em chuva, então esse pessoal vai se dar mal, como eu estou levando uma coça, esse cara nesse caso só pode ter feito isso de propósito né, que passagem linda, limpa, que que o meu carro empacou, é isso que esses caras fazem, tá vendo, a gente não sabe jogar direito não, aí se eu estou no GTA da vida, eu já tinha metido bomba em todo mundo, que que o meu carro está do lado de fora da, que que o meu carro está do lado de fora da, então não era de, e... Eu tenho que trocar o pneu no meu carro, sabia? Mas eu vou ajustar o carro e botar o pneu off-road Ah não, é isso ai Consegui comprar Mas não sei porque ele me permite comprar Eu vou ajustar o pneu no meu carro Acabou O que você pode usar? Olhe! O que você pode usar do pneu no meu carro Gente, eu estou vendo uma coisa aqui aqui ta muita... sei que vocês vão ver uns dias de diferença, que é o seguinte, esteve prova recentemente aqui na minha cidade da prefeitura, os caras fizeram um gabarito pra cada cargo, você tem o... as especificas de cada função, mas você tem nível básico, eles criaram 5 provas diferentes pra cada cargo, você não ta especifica, gente é muita maluquice cara, muita loucura, eu fui... aqui cargo legal deixa eu ligar o modo passivo aqui, antes que alguém... tem a ideia de... acabei, acabei de pensar nisso, ta vendo? deixa eu ver o modo passivo pra ninguém, da gracinha comigo, chegou lá, olha lá... beleza... esse cara aqui é de quem? acho que esse cara não tem... ah não, não adianta não... é porque eu to modo passivo, eu pensei em fazer uma sacanagem com ele não, mas não adianta que eu to modo passivo, ele não me vem... o que a gente pode fazer aqui... ah, deixa eu ir pra essa daqui... tem algumas lojinhas... que a nossa assaltou-se, né? na moça meu... pra mim... Caramba! Caramba! Eu vou lá e volto. Eu vou lá e volto. Só pra... Só pra perder essas... Essas estrelas. Vai logo, filho! Isso! Vamos lá! Ah, tem que ativar o modo passivo, óbvio. Ativar o modo passivo. Vamos lá! Ah, ok! Um mais, então eu vou para casa. Ok, ok! Vamos lá! Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Os caras estão se irritando. Aí fica engraçado que o cara começa a xingar. Vamos lá. 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 O que é isso? Olha só gente, o que é isso? Cadê a... O que é isso? 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 Que tal... Tá nojo pra caramba de mim. Deixa pra lá. Vamos lá. O que você está, você é um bíblo? Olá! Oh, meu Deus! Ah, o cara conseguiu iluminar a besta. Vamos lá. 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 Até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.